Hoje o nosso programa Vida Consagrada, estamos tendo a alegria hoje de receber a irmã Vilanir, que tem uma experiência muito forte na sua vida, consagrada, de missionária, e depois também a alegria de ter feito uma experiência até como superiura geral das irmãs preciosinas. Então, eu queria acolher a irmã Maria Vilanir hoje, nesse momento, e desejar que Deus sempre abençoe a sua missão, a sua vida, e que a senhora possa passar essa experiência bela da sua vida, e consagrada, de missionária, apaixonada por Deus. Irmã Vilanir, claro, com certeza, a sua vocação surge num berço, e esse berço, que é essa família, com certeza, muito religiosa, que também na nossa região, aqui, de Capanema. A senhora poderia falar um pouco da sua experiência? Primeiro, a experiência como família, como criança, como adolescente, como começou, de fato, a sua vocação? Obrigada por essa oportunidade. Vivi uma infância muito feliz, no meio de meus irmãos, meus pais, éramos 14 filhos, e somente eu religiosa. Então, desde cedo, eu tinha um pouco de curiosidade para saber como era a vida religiosa, sobretudo porque minha mãe trabalhou com religiosas, irmã de Santana, na Santa Casa, e ela sempre falava, sobretudo da Irmã Dalmásia. E eu me interessei de saber, um dia eu perguntei se ela seria feliz se alguma de suas filhas se tornasse religiosa. E a minha mãe respondeu que seria a maior felicidade para ela. Depois, com o passar do tempo, conhecendo as irmãs em Capanema, as irmãs do Preciosíssimo Sangue, eu fui descobrindo essa vocação. E, claro que, acredito que essa vocação surgiu exatamente no seio da minha família, porque meus catequistas eram os meus pais primeiros, porque ensinavam as orações, e o papai até fazia a gente cantar o creio, a salve rainha, para os amigos que chegavam em casa para dizer que a gente já sabia rezar. E era uma família serena, pobre no sentido de bens, muitos bens materiais nós não tínhamos, mas tínhamos a riqueza de uma fé que vem transmitida pouco a pouco a cada um dos filhos, com histórias que meu pai contava, conselhos que minha mãe dava. E procuravam, assim, na simplicidade, nos educar no temor de Deus, no amor de Deus. E eu acredito que foi daí que surgiu a minha vocação. E, aos 14 anos, eu fiz meu pedido para entrar na vida religiosa. E a minha madre, a madre regional, primeiro a minha superiora da comunidade das irmãs, e depois a madre regional um dia foi e ela disse que eu precisava ainda de muito tempo, pelo menos três anos. E, realmente, esperei. Aos 17 anos, eu entrei na congregação das irmãs do Preciosíssimo Sangue. Acredito que o Senhor foi, assim, me preparando durante todo esse tempo, sobretudo nesses três anos, também através das irmãs com quem eu tinha contato, participando do coral, participando de trabalhos de corte e costura com as irmãs, de bordado, prendas. Então, aos 17 anos, eu ingressei. Minha primeira madre que me acolheu, assim, como mestra, foi a irmã Lúcia Colnago, uma das primeiras missionárias que chegou ao Brasil em 1938, juntamente com outras quatro, né? A madre Lúcia Colnago. Fiz só poucos meses com ela, dois meses. Depois entrou a Madre Maria Biganó, que nos formou, digamos, como postulantes, noviças e profissão, profissinha, né? Habitei no Colégio São José ainda por 11 anos, porque depois da minha profissão, permaneci no Colégio São José. E depois, claro que a minha vida é doada na escola, na pastoral, na catequese, nas desobrigas, com o meu paro, com o padre Teixeira, a gente é muito para as desobrigas. E eu gostava demais de estar no meio dos pobres, no meio das crianças, no meio dos jovens. Isso era vida para mim. Também na escola, porque ao mesmo tempo que a gente trabalhava, ao mesmo tempo que eu trabalhava, estudava. E fui doando, assim. Depois fui transferida para Belém, trabalhei com um grupo de jovens Tulipa, iniciamos aquele grupo com o Sr. Faustino. Os jovens queriam que se constituísse um grupo. E ele disse, vamos lá com as irmãs. E eu era uma irmãzinha ainda jovem, tinha 30 anos, e começamos esse grupo de jovens. E a coisa mais linda é que esse grupo de jovens, que agora são todos adultos, casados, muita gente de grande responsabilidade, quando eles têm uma ocasião, eles sempre se reúnem. Já agora, depois que eu estou aqui, eles tiveram a alegria de se reunir conosco durante esse período. Logo no início, que estamos celebrando a festa dos 75 anos de missão, que as irmãs chegaram aqui no Pará em 1938. Então, tem muita gente que tem muita gratidão para com as irmãs, para com o trabalho das irmãs. Então, a minha vida vocacional, eu acredito que está muito impregnada daquilo que eu recebi de meus pais, na minha primeira infância, segunda infância, na minha adolescência, e ainda entrando na juventude, eu já fui para o convento, então, eu sou muito grata a Deus por isso. Irmã, tem interessante, quando se fala da nossa experiência religiosa, sempre o nosso catequista está como fundamento na nossa vida, né? Qual foi a importância desse catequista? A senhora lembra desse catequista, dessa catequista? Ainda hoje tem essa imagem, e ele influenciou, de fato, na sua vocação? Falei, para dizer a verdade, eu falei, os meus catequistas foram meus pais, e minha irmã mais velha, Teresinha. Porque, me lembro que, quando eu estava na idade de fazer a primeira comunhão, eu não tinha, assim, uma catequese. Tinha uma senhora, que eu acho que eu participei só umas duas ou três vezes, mas quem ensinava mais para nós, assim, era o meu pai e a minha mãe. E, um dia, eu fiz a minha, quando eu fiz a minha primeira comunhão, foi uma coisa, assim, muito espontânea. Era uma primeira sexta, quinta-feira do mês, e minhas irmãs foram, porque tinha aquele costume de fazer nove, primeira sexta-feira do mês. E eu pedi à minha mãe para eu ir com elas, para a igreja. E elas foram, se colocaram na fila da confissão, e eu me coloquei também na fila da confissão, né? É um episódio, assim, até engraçado, porque eu me coloquei na fila da confissão, porque eu tinha uma vontade enorme de fazer a primeira comunhão. Eu deveria ter meus, uns oito anos. Oito para nove. E eu me meti na fila da confissão, e lá eu conversei com o sacerdote, eu disse para ele que eu queria, eu queria fazer a primeira comunhão, e ele começou ainda a me fazer perguntas sobre os mandamentos. E eu fui respondendo, né? E ele me deu a absolvição, eu voltei para casa toda contente. E a minha mãe, quando eu cheguei, eu disse, mãe, amanhã eu vou fazer a primeira comunhão. Porque sempre ela dizia assim, mas eu vou lhe preparar para fazer a primeira comunhão, com o vestido branco, com tanta coisa, como as crianças fazem. E o meu desejo era de fazer a primeira comunhão, eu não me interessava se fosse com o vestido branco ou colorido. E eu disse, mãe, eu já me confessei, amanhã eu vou fazer a minha primeira comunhão. E ela disse assim, não, o que foi que você foi dizer para o padre? Venha aqui, venha dizer para mim o que foi que você disse. Eu disse para ele, aí ele foi me fazendo pergunta, e eu disse para ela, eu contei para ela a minha confissão, para a minha mãe. E ela disse assim, você não deveria fazer isso, mas já que você quer, vá. E no outro dia, muito cedo, cinco horas da manhã, a gente já estava na igreja, porque nesse tempo, a missa era muito cedo em Capanema. Cinco horas, cinco e meia, máximo. E eu fui com elas. Fiz e fiz a minha primeira comunhão, voltei felicíssima. Não houve nenhuma festa, mas a festa maior foi aquela de receber Jesus. Então, eu não posso dizer assim, que eu tive um catequista, mas eu tive os catequistas, que foram meus pais, e minha irmã mais velha, sobretudo. Irmã, é interessante. A experiência, vamos supor, a minha, a sua é outra experiência, como a senhora se sentiu, quer dizer, sair do mundo, do mundo, entre aspas, isso do nosso mundo, para a vida religiosa. Como a senhora sentiu isso? Com certeza foi um, como se diz, uma ruptura que você quebra, de uma família grande, com certeza naquela época, Capanema, uma cidade mesmo, muito simples, sem nada, vamos dizer assim, a diferença de hoje, como foi a sua decisão mesmo? Deve ter sido bastante difícil, a minha decisão, eu já disse, para o Deputão Meia, aos 14 anos, representando uma pastorinha, com as irmãs, as irmãs, a irmã Hermínia, particularmente, foi uma irmã que incidiu, muito na minha vida, porque, ela ensaiava com a gente, e o exemplo dela também, a gente fazia parte do coral, da irmã Hermínia, ela foi uma pessoa, assim, de muita incidência, além das outras irmãs, tem a superiora, que eu gostava também muito, todas as irmãs, eu achava, achava muito assim, admirava, né, o modo delas serem, o modo delas rezarem, e trabalharem, então, então, ali, num dia que, nós fazíamos, assim, dramas com as irmãs, então, era um dia, tinha a pastorinha, e, pastorinha, deveia me representar, eu fazia o anjo Gabriel, era o anjo Gabriel, e, nessa época, eu era, bem magrinha, né, e me colocaram, umas asas muito pesadas, grandes, e, aí, eu disse, nós temos que representar, que era na casa, era no salão paroquial, que não era muito grande, e todo o povo de Capanema, queria assistir a pastorinha, e a irmã, me colocou, aquelas asas compridas, ela preparava a gente, aquelas asas grandes, pesadas, então, no segundo dia, de representação, eu disse, irmã, essas asas pesam tanto, falta me cortar, né, por aqui, e ela disse, ofereça uma graça, ofereça, peça uma graça, para nosso senhor, ofereça esse seu sacrifício, e eu fiquei pensando, que graça pedir, né, inclusive, eu estava pedindo, pensando até, em pedir a graça, de um bom esposo, porque a mamãe, sempre ela dizia, para a gente, eu rezava São José, para ele dar um bom esposo, e para a Virgem Maria, para que ela nos, conservasse, é, a pureza de coração, que a gente, fosse uma pessoa, digna, então, eu estava com esse pensamento, porque eu digo, não tem ninguém doente, lá em casa, graças a Deus, o que eu vou pedir, e fiquei aperreando a irmã, para me dizer, o que era que eu ia pedir, né, depois que ela já estava, acho que, cansada, de tanto ouvir, aquilo que eu estava, mãe, o que eu peço, o que eu peço, e ela me disse assim, minha filha, me olhou seriamente, eu acho, que para uma jovenzinha como você, a graça da vida religiosa, da vocação religiosa, é a graça maior que o nosso senhor pode lhe dar, aí eu fiquei pensando, não pedi naquela hora, eu fiquei calada, ela terminou de me preparar, eu representei o São Anjo Gabriel, só quando eu cheguei em casa, que era quase meia noite, eu me ajoelhei, perto do meu leito, na minha rede, eu dormia na rede, perto da minha rede, e pedi ao nosso senhor, se fosse para a minha felicidade, que ele me desse a graça da vocação religiosa, e parece incrível, mas daí, eu comecei a despertar, porque parece assim, que um véu se abriu para mim, como dizendo assim, eu também posso ser religiosa, eu nunca tinha pensado para mim, mesmo que eu tivesse feito a pergunta à minha mãe, mas eu não pensava para mim, pensava uma das filhas, mas não eu, e aí, acontece que começou, depois eu manifestei para a irmã Hermínia, ela mandou se manifestar para a superiora, bem, quando eu deixei a minha família, para entrar na vida religiosa, eu fui assim, com muita alegria, mas com assim, acho que aquela inocência, de sem saber o que era realmente, o que ia acontecer, porque eu digo assim, acho que nosso senhor me pegou assim, pelo cabelo, saiu daqui e me colocou no convento, sem eu saber direito o que era que eu ia fazer, mas eu tinha o meu parco, que era o padre José Maria Albuquerque, que ele de vez em quando dava umas ajudas para a gente, sobretudo, às vezes dava algum livro para a gente se preparar, conversava com a gente, era uma pessoa assim, que eu considero um diretor espiritual, um dos primeiros, bem, mas eu tinha pouco conhecimento da vida religiosa, então, o que eu senti, foi esse desejo de conhecer, esse desejo de, me consagrar ao senhor, que eu sabia da vida religiosa, era esse, entregar a vida para Jesus, meu esposo vai ser Jesus, não vai ser outro, então, era esse o desejo do meu coração, e quando eu entrei no convento, para mim, tudo era novidade, era, aquelas novidades que dia por dia, a gente vai descobrindo, e tenho muito a agradecer também, a minha amada e mestra, que hoje já está no céu, a Madre Maria Viganó, que uma coisa que me impressionava, era aquela de, todo dia, ser a mesma coisa, quase, levantar, rezar, ir para a missa, voltar, tomar café, vai fazer as tarefas, depois, todo um roteiro, assim, do dia, e eu tinha medo, que na minha vida, tivesse, assim, uma rotina, eu tinha muito medo da rotina, de me acostumar com aquilo, e aquilo ficar, sem graça mais, e um dia, eu manifestei, para a minha amada e mestra, me lembro, que eu disse para ela, Madre, eu tenho medo, da minha vida, se tornar uma rotina, e ela, me disse assim, não minha filha, cada dia, é um dia novo, se você souber, apresentar ao Senhor, e viver, com uma dimensão, de quem está, oferecendo ao Senhor, e de quem, você vai viver, uma vida nova, um dia novo, cada coisa que você fizer, não é igual de ontem, hoje vai ser diferente, de ontem, dependendo da intensidade, com o que você vive, cada situação, cada coisa, então, isso me ajuda até hoje, eu vi que não é a mesma coisa, todo dia. muito bem, nós estamos, com a irmã, Maria, Vilani, e, neste nosso programa, Vida Consagrada, vamos para o intervalo, você nos aguarda aí, voltaremos, daqui a alguns minutos, para essa bela experiência, estamos de volta, com o nosso programa, Vida Consagrada, com a irmã, Maria, Vilani, e, agradecendo, claro, sua presença, sua participação, você que está assistindo, Deus abençoe, e, pedimos sempre, quando, no programa, Vida Consagrada, que você, a partir desse testemunho, de uma vida, de uma pessoa, que se consagrou, que se entregou, você possa, continuar rezando, pela santificação, da igreja. Irmã, Maria, Vilani, vocação, falar de vocação, todos nós sabemos, que é uma, uma decisão, muito, forte, na nossa vida, né, às vezes, as pessoas pensam, que, a nossa vida é consagrada, a gente está, no convento, é padre, é freira, porque, não quis casar, não é isso? Tem gente que pensa isso, às vezes, pode ter sido, também, uma namora, que não deu certo, às vezes, muita gente, pensa isso, né, então, eu queria que, nesse momento, de fato, a senhora colocasse, essa experiência, dessa decisão, de ser religiosa, de renunciar à família, de renunciar a um esposo, né, para consagrar-se totalmente, como a senhora colocou, no primeiro bloco, esposa de Cristo. A vida religiosa, eu considero, é um dom especial, de Deus, às vezes, eu me pergunto, se eu tivesse que voltar, tudo de novo, eu teria, é, a mesma decisão, por aquilo que arde no coração, porque, creio que, é aquilo que, Jesus fala no Evangelho, eu vos amei, por primeiro, é, foi eu que vos amei, eu acredito que é um, é o amor redentor de Cristo, que nos toca, no fundo do coração, eu, eu, não posso dizer que, meu primeiro desejo, foi esse, ser religiosa, meu primeiro desejo, era aquele de, casar, ter um esposo, ter uma família, ter muitos filhos, porque, eu sempre, amei, muito e amo, as crianças, e depois, pensei assim, que, talvez não me casei, porque Deus me chamou, claro, mas me deu tantas crianças, me deu uma família, tão grande, me deu tantos filhos, e eu, sou muito feliz, por isso, é, a vocação, claro que tem que ser alimentada, não pode, Deus chama, no evangelho, Deus chama, chama, a todos, mas precisa, alguém que responda, que a vocação, é um chamado, um chamado de Deus, mas é também a resposta, é a resposta, esse chamado, e Deus vai, conduzindo, eu acredito que ele vai, assim, nos educando, através das pessoas, através de, através das irmãs, através dos sacerdotes, através dos leigos, das pessoas que a gente encontra, e que nos ajudam, a permanecer fiéis, né, eu me recordo, um fato, que quando eu, eu estava na casa da minha irmã, porque, não falei isso, mas aos 10 anos, eu fui morar um pouco mais perto da igreja, e perto da escola, mesmo não deixando a minha família, era com a minha irmã mais velha, ela foi, assim, um sustento muito grande, para a minha, para a minha formação, e um apoio para a minha vocação, então, quando alguém, um rapaz, ou alguém, vinha, perguntar por mim, ou se interessar, tinha o cunhado da minha irmã, que dizia assim, o nome dela é Maria Vilani, mas ela vai ser freira, então, era como se fosse, assim, uma defesa, e que eu agradecia, porque, era muito interessante, ver isso, né, então, essa vocação, vai sendo alimentada, inclusive, meu paroco, Padre José Maria Albuquerque, ele convidava muita gente, sim, a oração, a meditação, que nós não sabíamos o que era meditação, e eu com a minha colega, que íamos entrar, a gente se propôs a fazer meditação, ir para a igreja, duas horas da tarde, para fazer meditação, ele nos deu um livrinho, para fazer a meditação, que tinha a palavra de Deus, tinha trechos, assim, de reflexão, e a gente fazia meditação, ele ensinou para a gente, a fazer a meditação, tanto que, quando eu entrei no convento, para mim, não era difícil, muito, fazer a meditação, porque a gente já foi exercitando um pouquinho fora, e isso eu devo ao meu paro, com o Padre José Maria Albuquerque, e vai sendo alimentada pela Eucaristia, nossa missa na paróquia, como eu já disse, era cinco e meia da manhã, todos os dias, e a gente alimentava esse desejo de encontrar Jesus, através da Eucaristia, através da oração também, eu era filha de Maria, então, a filha de Maria não pode passar o dia sem rezar o terço, então, é muito interessante, assim, essas pessoas, as irmãs, os sacerdotes, pessoas da minha família, e também das pessoas leigas, que apreciavam o nosso modo de ser, eu digo nosso, porque era eu, mas outras colegas que desejavam entrar no convento, então, a vocação tem que ser alimentada, alimentada para que a gente possa, cada dia, responder a esse chamado, não pode ser, assim, uma resposta, dada uma vez, e depois não se preocupa mais, mas é uma resposta que tem que ser dada, dia por dia, e na comunhão, eu procurava de renovar essa minha oferenda ao Senhor, para que pudesse, assim, Ele me ajudar a ser fiel. Irmã, há carismas, São Paulo já fala, há muitos carismas, e cada congregação tem um carisma, qual o carisma das preciosinas, o que foi, de fato, que levou a senhora a ser preciosina, por causa desse carisma? Olha, hoje, depois do Conselho Vaticano II, a gente ouve falar muito do carisma, eu entrei, estava iniciando o Conselho Vaticano II, porque eu entrei em 1962, então, o Conselho terminou em 65, quando eu fiz minha profissão, daí foi que a gente foi começar a conhecer um pouco mais. Nós não tínhamos, assim, como a gente dá hoje para as jovens, o conhecimento, o carisma, mas, hoje, olhando, eu vi, assim, a simplicidade das irmãs, como elas se doavam às crianças, aos jovens, eu vi, assim, o modo delas de verem o espírito de família, o espírito de oração, percebia, assim, o serviço apostólico, o desejo, assim, de salvação das almas. O nosso carisma das irmãs do Preciosíssimo Sangue, como espiritualidade, é o carisma do Cristo Redentor, o Cristo que derrama todo o seu sangue na cruz, pela salvação das almas. Nossa fundadora dizia, cada alma custa o mesmo preço do sangue de Cristo. Cada alma é uma gota do sangue de Cristo, e que não deve ser perdida, não deve ser derramada em vão. Então, o que as Preciosinhas têm que se empenhar a fazer? Tornar frutuoso o sangue do homem Deus, fazer com que o sangue de Jesus renda fruto, e os frutos são a conversão das pessoas, a volta de pessoas para o conhecimento da palavra, o desejo das pessoas de amar e servir a Deus. E por isso que o nosso carisma, como missão, ele se baseia muito na educação. Porque educação quer dizer edutere, tirar para fora o melhor da pessoa. E esse tirar para fora é uma libertação, é justamente a redenção, resgatar a pessoa a partir de dentro. E o nosso carisma, como espiritualidade, é o culto ao Preciosíssimo Sangue, mas esse culto se torna a missão através da educação. Mas nós não educamos somente na escola, mas em qualquer parte, em qualquer âmbito da nossa missão. tanto faz estar com os doentes como na missão com os pobres, digamos, com as famílias, na catequese, no encontro com os jovens, em qualquer âmbito, porque nós temos essa particularidade, educar em qualquer fase de idade, educar em qualquer âmbito da missão que nós desempenhamos. Então, esse é o carisma. Isso eu percebia nas irmãs. E fomos conhecendo a partir do estudo, do conhecimento, mas isso já depois do Conselho Vaticano II. Então, eu sinto, assim, muita alegria de ver, porque esse carisma, a nossa fundadora é uma pessoa muito simples, Madre Maria Matilde Buque. Ela não teve muito estudo, ela teve que deixar os estudos bem cedo, porque ela tinha que ajudar a família, ela trabalhava na fábrica, ela trabalhava ajudando até em casa de família, para ganhar o pão cotidiano, mas ela tinha um amor enorme pela Eucaristia. Ela descobriu a centralidade do carisma exatamente na igreja, porque a centralidade do carisma da igreja é justamente a Páscoa do Senhor. A Páscoa, que é essa passagem da morte e a ressurreição, tem o trido pascal, que é muito considerado, digamos, dentro do nosso carisma. O nosso carisma foi no coração da igreja. A gente não pode dizer que é o nosso carisma, porque é o carisma da igreja que a Madre assumiu e quis passar com a sua vida, com o seu testemunho, a todas nós. Esse amor pascal, esse desejo de resgatar as pessoas, de redimir as pessoas, de fazer com que as pessoas, que todos se salvem, que todos cheguem a conhecer a beleza do Evangelho, a beleza da redenção, o amor infinito de um Deus que deu todo o seu preciosíssimo do sangue para nos alcançar essa felicidade junto ao seio do Pai. Na escolha do carisma, a senhora viu outras opções, estudou outros carismas também, ou já foi direto no carisma das preciosinhas? Eu conheci outras congregações, inclusive o nosso parco, padre José Maria Albuquerque, ele queria que a gente conhecesse outras congregações para poder fazer uma escolha certa. Então nos apresentavam, não conheci diretamente, antes de entrar, conheci diretamente as irmãs de missionária de Santa Terezinha, e de Bragança. Eu achava interessante também, como aquelas irmãs, a alegria daquelas irmãs. E depois eu descobri que é um dos votos que elas fazem, um voto de alegria, não é? Então, conheci as irmãs e procurava ver as irmãs de caridade, porque o padre José Maria, ele tinha assim, muita coisa com as irmãs do chapelão, que dizia as irmãs de caridade, as irmãs de São Vicente, eu nunca conhecia assim, devia conhecer depois, mas as irmãs, ele falava das irmãs de caridade, e às vezes levou algumas jovens de Caparema para essa congregação. Mas as irmãs que o Mar tinha contato, eram justamente as irmãs preciosinas, E eu admirava as irmãs missionárias, mas o meu desejo era ser preciosina mesmo. E com certeza a experiência, a decisão, vem de fato de dentro, não de fora, né? Porque você vê, mas você dizia, eu vou de fato mergulhar nesse grande mar, nessa experiência, me doar, como a senhora falou, justamente a questão do precioso sangue, a gota do sangue, né? Até o crucifixo que vocês usam, ele é bem diferente, é conhecido por todos, esse é das preciosinas. E o que eu vejo também no crucifixo de vocês, além disso, é a simplicidade que vocês usam, é o fio, não é isso? Tem alguma coisa com voto, com a experiência, não sei, com a missão, essa simplicidade do crucifixo, também? Nós usávamos uma corrente prata, mas nós preferimos trocar por um fio, um fio mesmo, preto, para que seja Jesus a aparecer, seja ele a aparecer, né? Então, Jesus, esse crucifixo, ele chama muita atenção também, pelo fundo vermelho, fundo vermelho, que é o sangue derramado, e esse Jesus, assim, quase que esvaziado, porque é a quênuse do Cristo que ele se esvazia para que realmente possa aparecer luminoso com a plenitude da ressurreição. Então, o nosso carisma, quando eu falava, é Páscoa, é o coração da igreja, né? A Páscoa do Senhor, essa quênuse que se esvazia, que convida cada uma de nós a nos esvaziarmos de nós mesmos para que possamos nos preencher de Deus e nos preencher também dos nossos irmãos. Porque é importante reconhecer que na igreja, na igreja, porque o nosso carisma é na igreja, está escrito no primeiro artigo das nossas constituições, O Carisma das Irmãs do Preciosíssimo Sangue é na igreja uma alegre família de redimidas em busca da caridade perfeita. Então, essa igreja é constituída de Cristo e dos irmãos. Não é só de Cristo, mas é Cristo e os irmãos. Então, esvaziar-nos de nós mesmas para que Cristo e os irmãos nos possam preencher para a gente exercitar a caridade. Muito bem, estamos chegando ao final desse segundo bloco do nosso programa hoje com a participação da irmã Maria Vilanir, paraense daqui da nossa terra, da Amazônia, tudo e que você com certeza vai continuar aguardando esse terceiro bloco para a sua experiência de Roma, Brasil, Timor-Leste, você conhecer de fato como está sendo a vida, a missão da irmã Maria Vilanir. Muito bem, obrigado você que está participando aí do nosso programa, com esse programa Vida Consagrada com a irmã Maria Vilanir, com a sua experiência, como você já ouviu nos dois blocos, mas agora nós vamos também para uma experiência mais atual que a irmã Maria Vilanir vai falar a nós da sua experiência. e com certeza foram três realidades bem diferentes que a irmã Maria Vilanir já exerceu. Primeiro a sua realidade no Brasil, depois na Itália como superior a geral e hoje no Timor-Leste. Então a irmã vai falar um pouquinho dessa experiência que com certeza irmã as experiências são bem diferentes, mas eu acredito que nessa experiência a gente vê o mesmo Cristo, não é outro Cristo, mas o mesmo Cristo e acredito também que cada experiência nessas realidades diferentes também só faz crescer a vontade de cada dia mais seguir os passos de Jesus Cristo. então coloca essa experiência para nós dessas três realidades Brasil a Itália bem diferente como superior a geral e hoje missionária no Timor-Leste. No Brasil desde muito cedo ainda como noviça eu gostava muito de ir para as desobrigas trabalhar com as crianças com os pobres com os mais abandonados eu gostava muito quando ia para a desobriga com o padre Teixeira grande santo grande santo ele nos ajudava muito também durante todo o tempo da desobriga nas conversas ele ia assim nos instruindo catequizando nos ajudando ele era um verdadeiro padre espiritual então era um era um anseio muito grande que eu tinha morei em Castanhal por 11 anos então trabalhava na escola estudava também porque eu não disse mas quando entrei na minha cidade não tinha nem o curso ginasial eu estudei o ginásio e ensino médio e depois na universidade foi tudo no convento não estudei antes porque no ano que as minhas irmãs iam começar a estudar foi o ano que eu entrei no convento mas depois tive todas as oportunidades também para continuar os estudos então eu trabalhava na trabalhava na catequese trabalhava na escola e trabalhava também nas desobrigas mas quando eu fui digamos contratada como secretária da escola além de dar aula além de ter meus alunos e tudo e estudar eu já não podia mais ir para desobrigas com o padre as desobrigas visitam o interior visitam as comunidades do interior e isso para mim foi um grandíssimo sacrifício eu não poder mais acompanhar digamos nas desobrigas e depois eu fui durante todo o meu período ali em Castanhal trabalhei na catequese na educação na escola tudo é educação mas trabalhava justamente com jovens com crianças e particularmente orientava os catequistas também para a catequese nos bairros no dia de sábado e depois fui transferida para Belém para a escola Dom Mário lá iniciamos o grupo de jovens Tulipa que eu já falei depois voltei para Castanhal iniciamos o grupo de jovens Tabor que é um grupo de jovens bem amplo que tive que deixar em 1976 que era celebrar o centenário da congregação eu fui chamada para a Itália para estudar para conhecer mais o carisma para ter uma experiência diferente isso foi em 1976 e fui a Itália em 76 e fiquei somente dois anos em vez de passar cinco como estava previsto passei dois anos porque a madre regional que era a madre Marina Rosa me convidou para ser sua secretária regional aqui aqui em Belém e eu com muita pena voltei porque eu tinha começado meu curso de teologia lá no curso em Milão e tive que deixar tudo e voltar mas aproveitei de outros cursos que eram oferecidos aqui em Belém e trabalhei como secretária regional por seis anos depois eu tinha apenas 39 anos quando a consulta para a madre regional me apontaram como madre regional tanto que o Papa João Paulo II uma vez que eu fui a Roma ele as irmãs apresentaram como madre regional era um capítulo né e ele disse assim muito jovem então aquela alegria de encontrar João Paulo II por várias vezes eu pude encontrá-la então fiquei aqui seis anos mais seis anos mas sempre voltando para os capítulos gerais né passei seis anos como madre regional dessa da missão brasileira e com muita alegria podia assim dar o que eu tinha o que eu podia dar aquilo que nosso senhor inspirava para as nossas irmãs para as nossas comunidades abrindo algumas casas sobretudo as comunidades inseridas como no Acará e também sair fora do Pará Maranhão Ceará então nós tivemos assim seis anos de trabalho junto com as nossas irmãs já não fazendo um apostolado direto mas orientando as irmãs e animando as no apostolado depois que eu terminei o cargo de madre regional fui para o Brasil ou fui para a Itália fui convidada fui para o capítulo geral em 1991 e lá fui eleita secretária geral e conselheira da madre geral e passei seis anos como secretária geral depois desses seis anos me elegeram amado geral e fiquei nos primeiros seis anos depois me reelegeram por mais seis anos então fiquei doze anos como amado geral será que não vão chamar de novo? claro que é uma realidade que eu já conhecia um pouquinho só mas não conhecia toda a realidade da Itália então conhecendo a realidade da Itália e do Brasil já depois de todos esses anos se torna assim uma família muito grande para mim belíssima minha família religiosa em que eu conheço cada irmã por nome e quero um bem enorme a cada uma e sou feliz de ser irmã uma das outras eu irmã de cada uma delas na Itália trabalhava mais assim na parte de secretaria acompanhava amado nas diversas comunidades via o trabalho pastoral de nossas irmãs acompanhava de perto e depois com o amado geral também nas visitas às comunidades e eu vinha uma vez por outra ao Brasil uma vez cada ano ao Brasil e visitava todas as comunidades da Itália sempre era um constante caminhar com elas em 2008 eu fui porque no ano de 2000 houve uma proposta de um projeto para ajudar ao exterior e esse exterior era uma ilhazinha que fica perto entre a Austrália e a Indonésia que é o Timor-Leste e nós fomos solicitadas a enviar uma irmã porque as congregações estavam a CRB estava propondo as congregações de mandar uma irmã para ajudar na reconstrução do Timor-Leste porque o Timor-Leste foi conhecido depois desse grande estragem que houve essa grande mortandade foi horrível massacre que houve incêndio incendiaram o Timor-Leste então a igreja se sensibilizou a igreja do Brasil se sensibilizou com a igreja do Timor-Leste e quis dar uma mãozinha para eles e formou esse projeto de 10 anos do ano 2000 até o ano 2010 e uma de nossas irmãs em 2002 foi para o Timor-Leste irmã Helena Barbosa ela se dispôs a ir era cinzas Timor-Leste mas era para ir para reconstruir no sentido de educação no sentido da saúde no sentido da pastoral da criança e ela foi juntamente com outras congregações que dispuseram irmãs para irem para o Timor-Leste e a nossa congregação que eu era amada geral nesse tempo dispusemos irmã Helena para ir e em 2008 ela sempre continuamente me pedia para visitar e eu fui eu fui da Itália para o Timor fomos até Austrália eu fui só da Itália para Austrália e a madre regional que era a madre Maria Ângela foi com a sua secretária daqui nós nos encontramos em Darwin na Austrália de lá fomos para o Timor e lá conversamos com Dom Basílio do Nascimento que é o nosso bispo e ele propôs justamente para nós darmos continuidade depois que terminasse o projeto intercongregacional nós como comunidade constituída pudéssemos dar continuidade a esse projeto e eu perguntei para ele o que era mais necessário qual era a exigência maior ele falou a evangelização porque o povo é batizado mas precisa evangelizar então voltei com esse pensamento da gente poder constituir uma comunidade conversando com a presidente da CRB e tendo essa comunicação e esse discernimento entre os dois conselhos geral e regional e fomos estudando quando foi no capítulo 2009 eu vi o nosso capítulo geral já do meu segundo mandato eu me coloquei à disposição já no capítulo para porque para ir para qualquer parte porque a mas geral ela pode escolher o lugar onde vai quando termina o mandato está dentro das nossas constituições mas eu disse no capítulo que eu não queria escolher eu queria me colocar à disposição onde a congregação visse que era mais necessário eu podia vir para o Brasil eu podia ir para a África eu podia ir abrir no Mianmar eu podia ficar na Itália qualquer lugar onde me colocasse basta que a minha congregação sentisse essa necessidade e eu pudesse fazer alguma coisa então foi aí quando foi eleita a nova Madre Geral que é a Madre Giovanna Vila que é a atual Madre Geral ela me chamou e perguntou você estaria disponível para abrir a comunidade do Timor-Leste claro Madre eu já manifestei a minha disponibilidade e ela disse assim então eu lhe agradeço e você vai dar esse apoio lá constituir a comunidade e ajudar nos primeiros passos da comunidade e eu digo muito bem comecei a me preparar voltei aqui para o Brasil e tinha as irmãs que estavam já querendo ir também e fomos nos preparamos juntas por um período e depois uns dois meses depois fomos para o Timor passando pela Itália que eu pedi para a Madre deixa eu passar pela Itália eu quero passar pelo túmulo da fundadora então depois nós vamos ela vai nos dar o último envio para irmos para o Timor e fomos para o Timor eu mais quatro e lá ficou ainda a irmã Helena que ela vem ao Brasil mas volta já faz dez anos que a irmã Helena está lá então lá nós formamos a nossa comunidade na Diocese de Balcal que é o Bispo Dom Basílio do Nascimento que no Timor-Leste tem só três comunidades é a comunidade três dioceses a Diocese de Dili que é a capital a Diocese de Balcal que é a região onde estamos e a Diocese de Maliana tem três Dioceses é pequenina a ilha ela é como vejamos assim Sergipe que é um dos estados menores do Brasil ela é mais ou menos é uma ilhazinha pequena mas lá nós no Timor nós trabalhamos fomos convidadas a trabalhar na educação continuou a pastoral da criança por um tempo depois a irmã ela preferiu deixar os leigos continuarem essa pastoral ela dando apoio mas são os leigos que dão que continuam nós trabalhamos na escola sobretudo com o ensino do português para que os jovens as novas gerações possam aprender português com o projeto nós estamos pensando de ter em futuro uma escola da infância a partir da infância ensinar para as crianças o português porque no Timor-Leste às vezes olhando e digo para eles parece que a Babel foi aqui a torre de Babel porque são muitas línguas são umas 35 línguas entre os dialetos e outras línguas que se falam português tetum tetum praça tetum teric tem o barraça indonésia e tem inglês e tem os vários dialetos português e vários dialetos cada aldeia cada distrito tem o seu dialeto então são muitos dialetos que falam que às vezes não se entendem direito nem entre eles porque se vem de uma região diferente eles já fazem fadiga a compreender então estamos ali com o ensinamento do português na escola secundária e com a catequese já utilizando assim nossas jovens de lá porque elas falam a língua materna e é mais fácil pra catequizar as crianças estamos também na pastoral do enfermo levando a administração administrando o levando o sacramento eucaristia é a palavra para os doentes e então também nas aldeias animação litúrgica nas aldeias quando não vai o sacerdote nós fazemos as celebrações celebrações da palavra e damos a eucaristia então o nosso trabalho é missionário no sentido das aldeias e tem muita pobreza e o Brasil dá essa ajuda lá são todas brasileiras eles têm uma acolhida muito grande aos brasileiros porque desde quando estavam em guerra os brasileiros eram assim muito bem acolhidos muito simpáticos para eles e falavam a língua então eles ficavam assim muito gratos e quando chegam brasileiros sempre eles são muito contentes e o nosso trabalho missionário é esse é na paróquia trabalhamos na paróquia de La Cluba na montanha uns 800 metros mais ou menos do nível do mar lá o clima é frio é na maior parte do tempo e quando em Dille que é perto do mar é muito quente para a gente chegar de La Cluba a Dille são quatro horas de viagem de carro as estradas são partes são péssimas são muito às vezes impraticáveis quase mas estão reconstruindo pouco a pouco e é um povo nós dizemos a maior parte é católico 90% mas a religião mesmo de origem deles é o animismo então eles tem muito a cultura é muito rica mas é impregnada de animismo então por isso que o nosso bispo dizia a evangelização é muito importante então a primeira coisa é a gente valorizar a cultura para que a gente possa descobrir as sementes do verbo de Deus que já existe lá que precisa só a gente ajudar esse povo que tem sede de Deus é um povo acolhedor um povo muito bom um povo eu amo eu amo aquele povo e acho que basta dizer isso porque eu me sinto assim muito feliz muito feliz de estar com eles eles são pessoas simples simples pobres eu não diria miseráveis não eles tem uma dignidade interior tão linda que ensinam para nós tem muita coisa linda que eu aprendo com os timorenses mesmo que eu ainda não saiba falar o teto porque agora com a minha idade não é que eu aprenda fácil as línguas e o teto para mim não é muito fácil algumas palavras eu sei quando devo falar da palavra de Deus uma palavra aqui uma palavra em português acoláia eles vão entendendo do mesmo jeito então eu pergunto para eles ratene ratene quer dizer compreende compreende e eles ratene ratene então é muito é muito bela a missão e eu agradeço a Deus de ter ido para o Timor porque é uma experiência muito rica muito bela eu tenho um grupo de irmãs comigo tem a irmã Helena tem a irmã Selma as novas que foram agora irmã Selma tem duas junioristas irmã Adelaide e irmã Rosiane e elas ajudam também a irmã Adelaide é enfermeira nós colaboramos muito com os irmãos de São João de Deus eles tem uma clínica lá para os doentes mentais e tem outra clínica de tuberculosos então a irmã Adelaide ela é enfermeira ela trabalha dois dias na semana com os irmãos de São João de Deus e ajuda na catequese e agora graças a Deus nós estamos já com três vocações temos três jovens timorenses que estão desejosas de ser preciosinas então temos conosco Antônia Juliana e Azaura são três jovens assim com muito desejo de se consagrar ao Senhor e estamos assim nessa missão tão bela que Deus assim já tinha preparado e que nós ele só busca Deus acho que ele só pede para nós assim a nossa disponibilidade e o nosso desejo de contribuir para o crescimento do reino de Deus ali muito bem você ouviu aí todo o testemunho toda a experiência da irmã Maria Vilani que bom essa experiência e com certeza nós paraense brasileiro ficamos muito feliz por saber que lá está presente a igreja do Brasil não é isso? a igreja do Pará a igreja da Amazônia então nós queremos agradecer irmã a sua presença viu a sua contribuição nessa experiência pastoral aqui na nossa igreja que Deus o abençoe nós ficamos muito felizes e agradecendo a você também que participou com certeza desse programa aí assistindo que você também possa a exemplo da irmã Maria Vilani a sua experiência você também possa escutar a voz do Senhor é isso e Jesus está chamando você também para a missão não tenha medo de dizer sim Deus abençoe a você